Música A sirene é o sinal de que alguém precisa de ajuda. Em poucos minutos a equipe chega ao local, verifica o estado da vítima, faz os primeiros socorros, imobiliza e encaminha ao hospital. Estas imagens são da internet e representam um atendimento de emergência. Além dos bombeiros socorristas, as equipes de passo fundo contam com alunos do curso de medicina da UPF para atender as ocorrências. Letícia e Manuela estão no décimo período. São dois meses de estágio curricular em uma realidade bem diferente da que estavam acostumadas. A gente chega em situações de acidentes, as pessoas estão preocupadas com razão. Nervosas, então isso também faz parte da formação médica, saber lidar com todo o entorno, assim, não só o paciente machucado que precisa de atendimento, mas também saber lidar com a situação, saber tranquilizar a pessoa e saber manejar tudo que tem em volta. Isso precisa ser na prática, a gente não vê isso no livro. Começa a nos dar mais segurança para um possível atendimento que a gente vai fazer sozinho no futuro, né? Que até então a gente trabalhou só com simulações. Dentro de uma sala de aula, a faculdade tem recursos para que a gente faça isso durante a formação, mas agora é uma situação real. Tem uma família, tem uma filha, tem uma mãe, tem um entorno com emoções e a nossa própria adrenalina, né? Então, tu tem que começar a lidar com as tuas emoções numa situação de risco. Eu acho que com orientação agora é o momento certo. Além de cumprir o protocolo de atendimento dos bombeiros, os alunos de medicina podem aplicar medicamentos, por exemplo, o que está sendo considerado uma vantagem às pessoas atendidas. O estágio faz parte de um convênio entre bombeiros e universidade e um professor acompanha todos os atendimentos. O convênio foi assinado em julho do ano passado. Além de ampliar a qualificação dos alunos, também atende a uma demanda crescente de atendimentos pré-hospitalares realizados pelos bombeiros em Passo Fundo. Tem um ganho muito grande, principalmente para a comunidade, porque os médicos e os acadêmicos realizam alguns procedimentos invasivos, ou seja, esses que os bombeiros não estão habilitados para exercerem ou realizarem num acidentado, por exemplo. Chegar ao ensino médio e ter que estudar matérias como física, por exemplo, assusta muita gente. Talvez a forma lúdica dê uma mãozinha para os alunos, que, por exemplo, podem passar a conviver com a fama. Afinal, força é igual massa vezes aceleração. Também gostar de picolé pode ajudar nessa hora. Afinal, a fórmula do sorvete, ou melhor, espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. É a fórmula usada para calcular movimentos uniformes. Parece simples, né? O professor de Física do IACS também acha isso. Reniel Carvalho criou um método um pouco diferente para quebrar esse tabu que vem na cabeça de todo aluno que inicia o ensino médio. O professor afirma que a dificuldade apresentada pelos alunos em aprender a matéria o forçou a criar um novo método de ensino. É a Física top. Dá uma olhada no look do professor. Tem uma imagem negativa, e isso é muito ruim, e é contra isso que a gente luta. São os pequenos detalhes, a gente foi vendo. A questão aqui da sala, quando eles veem que eu gosto dessa sala, são coisas que eu fiz, eu pintei a parede. Então, as salas são todas iguais, essa é diferente. Então, isso torna especial. Eu acredito que é especial e isso torna especial para eles. As pessoas da limpeza aqui da escola falam que a minha sala é a que fica mais limpa no final das aulas. Eu noto que os alunos têm cuidado, assim como eu. Então, aos poucos, eles vão ganhando esse amor um pouco também. Aumenta o interesse? Aumenta o interesse, com certeza. E daí, eu tenho um ponto positivo, quebrei aquela primeira barreira. A sala, que é chamada de top, está no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul em Taquara, região metropolitana de Porto Alegre. Top para todos os alunos que por ali passam, porque realmente é especial. Já começa pelo registro de presença dos alunos, que não é nada convencional. O método do professor René é algo realmente top, porque a gente já chega na sala, a gente tem que fazer a própria chamada, e o conteúdo, as listas de física, a aula expositiva, a aula que ele deixa para a gente quebrar a cabeça junto com os outros, e depois ir até ele. Ele é um professor muito acessível, no WhatsApp, no Facebook, em todas as áreas, no YouTube. Então, tipo, a aula de física já não é aquela coisa que vai além da sala. Ela vai na sala, em qualquer lugar que a gente para ele, ele está disponível para nos ajudar. Então, tipo, física para mim já não é aquele tabu de, nossa, é difícil. Se tu gosta ou não de física, tu vai aprender algumas coisas, porque o professor, ele faz de tudo para te aprender. Tem as músicas, tem aula extra durante a tarde ou durante a manhã, dependendo do turno que tu estuda. Uma ferrovia foi construída pelos alunos, e enquanto gravávamos a reportagem, a locomotiva parou na estação Yax. E quando a gente menos espera, olha aí quem desceu do trem. Isaac Newton aparece para dar uma forcinha para o professor Reniel. Nesse simples fato, se eu pergunto para vocês, temos um livro e uma folha de papel. Qual cai primeiro no chão e por quê? O livro porque tem mais peso. Sabe o que você notou errado de pensar assim? Durante muito tempo foi pensado exatamente dessa forma. e se eu solto aqui, parece que vocês estão tremendamente certos. Mas vamos e convenhamos que se eu amassar essa folha, eu altero o peso dela? Não. E agora? Alguém falou em alterar a densidade. Será? Muda o volume só porque mudou a forma? Não. Hum, talvez não, né? Mas é interessante, gostei do conceito. Então olha só, agora temos de novo o mesmo livro e a mesma folha. E quem cai primeiro? E agora, vamos ver? Caíram juntos? Criar a marca física top para estimular o estudo ultrapassa os limites da sala de aula. São bonés, camisetas, óculos, tênis e troféus. O professor garante que as aulas têm feito diferença no dia a dia dos alunos. Até porque as conquistas vão além da nota. O esforço deles é recompensado com os adereços criados pelo professor e que são bastante disputados pelos alunos. A gente tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tem os troféus, troféus da física top. Então eles querem esses troféus. Eles pedem, senhor, como é que eu faço pra conseguir um troféu? Como é que eu faço pra conseguir uma camisa? Como é que eu faço pra conseguir um boné? Por que que tu não vende, né? E daí, diferente de vender, a gente tem feito um projeto que vai além do 10, além da nota. Então tá bom, você quer um troféu, você quer uma camiseta, né? Quer ir jantar na minha casa, eu levo eles às vezes pra jantar na minha casa. Como é que funciona isso? Bom, você pode tirar mais que 10, ou seja, é aquele aluno que realmente em sala de aula tem feito o a mais, né? O frio chegou em todas as áreas do Rio Grande do Sul, melhorando o tempo, à exceção dos campos de cima da serra. E entre julho e agosto vai se fixar de vez no estado. Na região metropolitana, ventos fracos. Temperaturas variando pouco em Porto Alegre, indo de 8 a 13 graus. Com oscilação bem maior, os termômetros vão de 3 a 14 no município de Alecrim, a noroeste, perto da fronteira com a Argentina. Em Bom Jesus, na serra, sensação térmica abaixo de zero, com mínima de 2 e máxima de 10 graus.